Abertura Magia, história, natureza e cultura. Os quatro elementos que compõem o espírito da Terra do Sol. O Peru é um enclave mágico na América do Sul. Devido a grande variedade de regiões, climas e ecossistemas, é um paraíso para praticar esportes de aventura. Uma terra aberta aos espíritos mais ousados. A nova moda de praticar bicicleta montanheira está crescendo rapidamente no Peru. Os milhares de adeptos estão em todas as quebradas e trilhas existentes ao longo do país. É claro que sempre existe um bom lugar para descansar e divertir-se. A verdade é que quase todos os lugares do Peru são aptos para praticar esse tipo de esportes. O Peru também é destino obrigatório para os caminhantes. A serra em particular possui uma infinidade de circuitos para trekking. Uma rede mágica de caminhos pré-colombianos com visuais realmente lindos. Uma das rotas mais bonitas é a travessia da Cordilheira Branca, em Ancash. Nesta rota existem muitos picos nevados, glaciais, rios e lagos esmeralda. O Llamatrack é uma engenhosa maneira de fazer ecoturismo observando os costumes tradicionais. Os caminhos de Linca, rumo a Machu Picchu, em Cusco, é a rota de trekking mais usada e mais famosa da América. Cada ano, mais de 25 mil caminhantes do mundo inteiro percorrem os 43 quilômetros desta rota, que é pavimentada com pedras. A recompensa, Machu Picchu. Nos Andes, podemos descobrir que este é um cenário único para todos os aventureiros. As paisagens e os picos são um imã poderoso, que atraem os esportistas do mundo inteiro. A Cordilheira Branca é um paraíso composto de 26 montanhas, com mais de 6 mil metros de altura. O maior desafio de todos é o majestoso Pascaran, com mais de 6 mil e 700 metros de altura. No Peru, também está aumentando o número de praticantes de parapente. Esportistas que saltam de picos, montanhas, quebradas e barrancos, para voar nas correntes do vento. Eles literalmente vivem o antigo sonho de voar como as aves. Somente necessitam de um bom equipamento e algo de vento. Venha, o Peru te está esperando. Os desertos e dunas do Peru e as suas lindas paisagens induzem a prática de vários esportes. Alguns preferem se divertir descendo as dunas com audácia. Outros preferem sulcar as dunas em alta velocidade, tentando sempre vencer as areias infinitas. Areias que fascinam como um lindo oásis. Dentro dos maravilhosos caminhos desta terra, encontram-se ainda outras rotas desafiantes. Algumas delas não estão no mapa, porém são bem conhecidas pelos amantes da aventura 4x4. Atravessar picos, rios e lagos é parte da aventura. Uma travessia que testa os carros e os pilotos também. Porém, também existem lugares de descanso para recuperar as forças perdidas. O Peru é o cenário de mais de uma dúzia de rios que superam os 600 quilômetros de longitude. O caiaque, então, é quase obrigatório. E também existem os canoeiros que conseguiram, com muito esforço, abrir novas rodas. No litoral, na serra e na selva, as canoas vencem os desafios das águas turbulentas dos rios peruanos. E sempre existe tempo para relaxar. Aqui existem lugares ideais para escalar pedras ao ar livre. Nos Andes, especialmente, existem excelentes formações rochosas, que são um verdadeiro desafio. Uma oportunidade única para testar os grandes escaladores. Das montanhas, descemos até as douradas praias do Peru. Aqui, os esportes de aventura, mesmo que pareça incrível, têm raízes pré-colombianas. Os antigos peruanos aproveitavam os encantos do mar com tanto ímpeto, como os atuais surfistas. Um litoral grande e rico, que oferece ainda muitos lugares para praticar outros esportes, como o caso do windsurf. Aproveite a sua estadia. Porém, o Peru é muito mais. É descobrir um lugar com mil e um encantos e sentir a hospitalidade de um grande povo. A magia, a história, a cultura e a aventura estão te esperando. A luxuriado. A complicada está todo o recesso, que as anotas não são繁adas. Muito bom.